O lar é a base da sociedade e a mulher estará sempre integrada ao lar. Mas lar não cabe mais no espaço entre quatro paredes. Lar também é a escola, a fábrica, o escritório. Lar é, acima de tudo, o parlamento, onde se votam as leis que regem a família e a sociedade humana. Palavras de Berta Lutz, nascida em São Paulo em 1894 e considerada a precursora do feminismo no Brasil. Berta Lutz é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Magali Romero Sá, bióloga, historiadora e pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. E Maria Margarete Lutz, geóloga, historiadora, diretora do MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins. E pesquisadora do Pagu, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. Sejam bem-vindas. Para falar de Berta Lutz, que é uma descoberta cada vez mais interessante quando a gente vai se aprofundando sobre a vida, a obra, a importância dela, eu queria começar trazendo um pouco de história, para a gente entender realmente como e por que ela conseguiu fazer essa transformação tão importante, quando a gente se fala de gênero no Brasil. Que época era essa? Início do século, ser mulher. Para uma mulher, o que era possível? O que era permitido? Passar para a Margarete, porque trabalho com gênero. Na verdade, eu acho que seguir Berta Lutz é algo fascinante. Acompanhar a trajetória, tentar descobrir aspectos da trajetória de Berta Lutz é fascinante em mais diferentes aspectos, inclusive para a gente poder entender um pouco mais essa realidade do Brasil do século XX. O quanto ela é complexa, multifacetada, o quanto a gente não pode ter uma única visão. O quanto se pode entender um pouco do hoje, quando a gente olha para esse século anterior. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, ao mesmo tempo que você tinha inúmeras restrições para as mulheres, não havia direito de voto, e uma das principais campanhas da Berta Lutz, da sua geração, foi justamente pelo direito de voto, você tinha uma série de possibilidades que começavam a se abrir para as mulheres, inclusive da educação superior, em que muitas dessas mulheres, particularmente das classes médias urbanas, vão se aproveitar, vão poder se utilizar também desse recurso para entrarem numa vida pública, mais ampla do que a vida do lar. Agora, a Berta Lutz tem uma coisa muito interessante, que é a mãe, né? A mãe já era uma mulher revolucionária. Então, era uma mulher que ela foi para o Nolulu trabalhar sozinha, ela fez curso de enfermagem, então, foi quando ela conheceu o Adolfo Lutz, e ela era uma mulher feminista, era uma inglesa, então, já naquele movimento, já do movimento feminista inglês, eu acho que a Berta tem muito esse viés, né? Foi pela mãe, né? Que abriu esse olhar, né? Com certeza. E ela tinha uma posição muito firme, né? Nas cartas, quando ela estava estudando na Sorbonne, quando jovem, ela escreve para o país e falando isso, não é preciso de diploma para passar por essas pessoas, esse crivo desses pesquisadores, esses homens. Então, ela tinha aquela coisa, assim, muito altiva, né? E essa vivência fora do Brasil, no momento em que também essas coisas estão começando a acontecer na Europa com mais força, também foi muito importante para ela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Formar esse espírito que depois vai trazer para o Brasil essas ideias, né? Inclusive, porque no feminismo da Berta, que pode ser rotulado das mais diferentes maneiras, essa força internacional, essa articulação internacional foi sempre uma marca muito grande, né? Quer dizer, justamente porque aqui ainda era um movimento emergente, né? Berta vai ter uma rede de relações internacionais enormemente facilitadas pela sua facilidade em línguas, né? Falava francês, estudou na França, falava inglês, porque a mãe era inglesa. Ela falava três idiomas, né? Quer dizer, não sei se falava mais desses três, com certeza a gente sabe, né? Falava alemão também. O do pai é alemão, né? Aproveitou isso também para trabalhar como tradutora em um determinado momento, né? Exatamente. Interessante você falando como tradutora, porque a primeira inserção dela, ela se formou na Sorbonne, ela voltou para cá, mas ela trabalhou, a primeira inserção dela aqui, ela trabalhou aqui primeiramente como tradutora. Não foi uma pesquisadora. Depois ela vai fazer um concurso para secretária. Então, é interessante isso, né? Só depois é que ela valga a posição de pesquisadora. Enquanto ela está como tradutora, ela também organiza, ajuda a organizar o museu, né? Da Fiocruz e de Manguinhos aqui. E depois vai prestar o concurso para secretária. Secretária. Logo um ano depois, né? Em 18, ela está aqui. Em 19, é o concurso. E depois vai falar que é aborrecida a função de secretária e passa para pesquisa, né? Primeiro em botânica, né? Na sessão de botânica, do Museu Nacional, esse concurso é no Museu Nacional, que também já é uma amostra daquilo que você comentava, quer dizer, nesse espaço da década de 20, estão abrindo postos para as mulheres nas instituições públicas. E é uma coisa super interessante, porque ela passa em segundo lugar, mas ela é escolhida pela congregação para o primeiro lugar, para o posto. E nos jornais de época, eles falam isso, né? Agora, as mulheres, com essa emancipação das mulheres, agora acham que elas têm que tomar todos os postos no lugar dos homens, como se fosse uma proteção. É interessante que eles usam isso. É mulher, então. Só porque é mulher, a gente tem que botar o primeiro lugar, dá para ela. Eu gosto muito, assim, para as leituras de Betta, que são inúmeras. O Lima Barreto, né? Se a gente pensar aí pelo lado da literatura, não só da história da ciência, as fontes que a gente tem para estudar o período, né? O Lima Barreto, assim, é incrível, né? Em que ele vai, por exemplo, tratar todo esse concurso de uma forma muito interessante, em que ele atribui todo o feminismo da época, né? Ele tira o peso dessa inserção feminista, da competência e tal, e enaltece a figura, digamos, do Bruno Lobo, que então é o diretor do Museu Nacional, em todo esse episódio, né? Que era amigo dele, né? Não, não, mas é crítico também. É, mas o que é interessante, assim, a gente, quando pensa em Lima Barreto, a gente pensa também numa figura que também foi marginalizada, né? Sofreu bastante. Exatamente, né? E aí, um olhar que é quase contraditório com isso, né? É, porque ele também sofreu. Ele também sofreu. Mas é a riqueza, né? É a riqueza do humano e das épocas, né? E das contradições da época, né? E assim, ele mostra muito, assim, fala do Carlos Chagas, das enfermeiras, que está começando o movimento de enfermagem no Brasil, onde a Berta vai, na época em que ela é deputada, ela vai fazer toda uma campanha em favor da legislação de enfermagem, também muito com homenagem à mãe, né? Que era enfermeira. Então, você vê, assim, uma série de questões, assim, todas entrelaçadas, que ajudam também a te dar essa visão da época, né? Eu acho que um ponto fundamental, que já passou um pouco por aqui, pelo que a gente vem falando, ela teve um privilégio, digamos assim, de ter condições de estudar, né? Em lugares, inclusive, fora do Brasil, onde, provavelmente, o olhar sobre a mulher já era um pouco menos opressivo do que era aqui. Então, ao chegar aqui, ela entende a importância da educação, para que a gente possa ter uma igualdade de gênero. A gente pode apontar esse aspecto também como fundamental, quando a gente constrói a biografia dela, a importância da educação e, mais ainda, segundo palavras dela, a importância de se ter prazer ao aprender, ao educar. Não, acho que sem dúvida, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. Porque eu acho que também o que está acontecendo é que os movimentos feministas, femininos, sempre das mais diferentes concepções, da igreja, anarquista, comunista, porque tudo isso está presente na sociedade internacional na década de 20 e está presente no Brasil também. Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala da Berta, que nós adoramos, a gente sempre tem que pensar que nós estamos falando de um conjunto de pessoas, que não precisa ser um número expressivo, enorme, de movimento de massas, né? Mas não era uma figura isolada. Ela também tinha um grupo de pesquisadores, como a Carmen Portinho, por exemplo, elas faziam reuniões nas suas casas, elas incentivavam a criação de sociedades universitárias. Ou seja, isso nos deixa perceber. E a Nara e o Luiz Otávio, a Nara Azevedo e o Luiz Otávio da Fiocruz, tem um trabalho muito interessante sobre a educação nesse período, mostrando justamente como, num período de muito curto de anos, o número de mulheres que entram no ensino superior no Brasil é significativo. Porque, às vezes, essa é outra realidade que a gente não tem conta. Então, é o grande momento da mulher realmente galgando essa posição, que ele é entrando nas faculdades, começando realmente a... Porque até então, só era a Faculdade da Mulher o ensino normal, que não dava acesso à faculdade, né? Então, era como se dissesse, não, você pode sim, mas você só pode ir até ali. Chega, né? Na verdade, assim, desde o final do século XIX, elas podem entrar, eles entram, né? É, já tem mulheres, né? E muito mais, eu acho assim, são conquistas, sabe? A gente, às vezes, no modo como a gente fala, né? Mas é importante a gente sempre ter esse lado em mente, quer dizer, há movimentos que forçam, movimentos sociais, mulheres e homens que reconhecem a importância, tanto da questão educacional, como da questão profissional, não é? Então, você tem até setores da igreja, da política, não é? São progressistas. Progressistas, que pensam em um país integrado numa sociedade... E vão transformando, né? Que vão transformando. E aí, o interessante, quando a gente vai olhando também, ela sabendo disso, ela sempre teve um cuidado de fazer esses coletivos, né? De organizar, tem um... Como é que chama? A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, né? Isso. E aí, a gente percebe que ela está vibrante, atuante, presente, mas com todo esse aparato de outras pessoas também interessadas em uma transformação, né? Para que as coisas possam mudar, porque a gente vem de um país que realmente é muito patriarcal, machista, autoritário, né? Então, é preciso que haja uma força para mudar as coisas, né? Muito mais conservador, muito mais diferente do que o país protestante, né? Ou como anglicano, como a Inglaterra, né? Você tem uma outra abertura, né? Porque ela vai também ter muitas amigas, que é nos Estados Unidos, com o movimento feminista norte-americano, né? Que é o que a influencia diretamente. Isso é interessante também, eu acho, não sei o que você acha, mas, assim, da gente pensar a construção das ciências no Brasil, na década de 20, 30, que é quando as universidades estão se estruturando, a universidade aqui no Rio de Janeiro também, antes da USP em São Paulo, né? A Universidade do Brasil. Você tem o conjunto dos cientistas, no Museu Nacional, onde ela está, na Fiocruz, voltando já os seus olhos para os Estados Unidos, mais do que para a Europa. Claro que a Europa é sempre uma referência de diferentes países, mas a Berta é absolutamente fascinada, né? É o mundo americano, né? Aquela viagem que ela faz para os museus americanos, porque isso é interessante na faceta... Eu atribuo isso também, porque durante a Primeira Guerra, ela morou na França. Ela estava em Paris. Isso. Então, esse choque, ela tinha, assim, pavor, ela ficou com trauma com os alemães, já na Primeira Guerra Mundial. Viveu de perto. Porque ela viveu de perto, porque foi quando ela estava estudando na Sorbonne, né? Então, quando ela volta para cá em 18, já num outro contexto, e logo depois, no Museu Nacional, em 19, ela entra e ela é enviada pelo museu para percorrer os museus norte-americanos, e ela se encanta com aquele mundo norte-americano de ensino, né? A possibilidade educativa dos museus. Isso dos museus. Isso, para ela, foi, assim, uma coisa maravilhosa, que não tinha na Europa. Isso era uma coisa realmente moderna. É um olhar que... Isso é interessante na trajetória dela, porque, assim, sem dúvida nenhuma, o grande reconhecimento dela é como ícone do feminismo, criticada, não criticada, um feminismo que, talvez, eu sempre digo, talvez não fosse tudo que a gente gostaria que ela tivesse feito, não é? Mas ela foi também uma pioneira nos estudos de museus. Quer dizer, os primeiros trabalhos que existem no Brasil, uma avaliação sobre a ação educativa dos museus, um tema da maior atualidade, ela tem um trabalho primoroso, onde entra sempre as relações de gênero. Então, é muito interessante como ela faz esse tipo de análise, com a visão da época, com todas as... Uma visão de ciência, assim, né? E essa visão de ciência nos lembra também filha de Adolfo Lutz, né? A ciência também já estava por perto dela desde muito cedo, né? Assim como a mãe e o pai também trouxeram um olhar interessante, que ela vai desenvolver ao longo da vida. E aí, temos uma mulher bastante política e uma mulher cientista. E esta dualidade, este diálogo interno e externo dessa mulher é um dos assuntos que a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Berta Lutz é o tema do Ciência e Letras de hoje. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Magali Romero Sá e Maria Margarete Lopes. A gente falou no final do bloco anterior sobre o pai Adolfo Lutz. Aqui tem um dos volumes desse trabalho hercúleo de recuperação e importantíssimo para compreender a nossa ciência e essa figura tão fundamental. E aqui dentro a gente tem uma foto justamente de pai e filha, né? Adolfo e Berta Lutz no laboratório. E aí a gente puxa essa mulher cientista que a gente lembrou no final do bloco anterior, né? Tão política, tão cientista, tão importante, né? A Berta Lutz, ela vai ter uma importância enorme para os estudos dos anfíbios, né? Ela vai ser uma especialista nos estudos dos anfíbios. Mas como é que ela chega a essa trajetória? E por que anfíbios, né? Porque não era isso no início da carreira dela, né? Ela vai estudar na Sorbonne, vai para a França, no período da Primeira Guerra, e lá ela ainda está em dúvida do que ela vai fazer. Então, as cartas, muito interessantes as cartas que ela escreve para o pai, muito amorosas, ela chamava ele de Doc, né? Meu querido Doc, My Darling Doc, né? Ela escreve muito em inglês por causa da mãe, o idioma da mãe, né? E aí ela fala, porque ela não sabia se ela ia ser uma escritora, ela adorava escrever, porque ela estava escrevendo um conto, mandando para ele, lembra? Um romance, esse tipo de coisa. Mas aí o pai incentivando que ela fizesse alguma coisa. Aí ela fala, eu gosto muito de botânica, mas eu não sei se eu vou, eu não preciso de diploma, você está sozinho, deixa eu ir para o Manguinhos. Porque ele ficou morando aqui, na Fundação Oswaldo Cruz, que é muito interessante, né? Então, é, porque deixa eu ficar com você, você está muito sozinho, eu vou te ajudar, eu vou organizar suas coisas. E o pai insiste, ela se forma e volta para cá. Então, a partir daí, ela vai trabalhar, ela fica com ele, ela vem e trabalha na Fundação Oswaldo Cruz, ela vai trabalhar, na época era o Instituto Oswaldo Cruz, né? Ela vai trabalhar com o pai, ajudando ele a organizar as coleções, mas também fazendo traduções. O primeiro periódico que nós tivemos na Fundação Oswaldo Cruz era bilingue, alemão e português. Ela e o irmão é que faziam essas traduções, que é muito interessante. Mas nesse momento não tem ciência aí, né? Entre aspas, a ciência era ela aprendendo com o pai, né? E é nessa trajetória, ela sendo como auxiliar, que ela se dedicou, essa foto mostra isso muito bem, que é o laboratório do Adolfo Lutz na Fundação Oswaldo Cruz, que é muito interessante isso, né? Ela vai acompanhando o pai, vai trabalhando com ele, ajudando ele. Vamos publicar juntos, não é? Vamos publicar depois vários. O que acontece que a gente pode juntar aí com esse movimento feminista? Ela, com esse encanto com os Estados Unidos, estava sempre lá, enviada, como nós falamos anteriormente, no Museu Nacional, pelo Museu Nacional. Ela tem uma grande amiga, que era da Smithsonian, do museu, que trabalhava com anfíbios. E ela traz essa amiga para cá para trabalhar com o pai. Essa amiga fica seis meses aqui trabalhando. O que acontece nesse período? O Adolfo Lutz já estava perdendo a visão. Então, aqueles bichinhos, insetinhos, mosquitinhos que ele adorava trabalhar, com bactérias, ele já não estava enxergando direito. A Berta era o olhar do pai. Ela que ia, ia passando para ele. E com a Dóris, elas começam a coletar anfíbios. Aí vem a trajetória dela com o pai. Muitas vezes a gente diz assim, a Berta fez a sua carreira em nome do pai. E nisso também é interessante a gente dizer que isso não é um demérito. Isso é uma prática na ciência até hoje. Quer dizer, a gente tem muitos colegas, muitas pessoas naquela época também, tem um capital social, um capital familiar. E o nome, é o nome de família, o nome do marido, ou às vezes o nome da própria esposa, passada para o marido. Você tem aí relações que mostram quanto a prática social, cultural, da família, faz parte da prática científica. Então, a Berta constrói a carreira em nome do pai, mas tem uma carreira própria. Ela tem uma carreira própria. Uma carreira própria. É isso que eu ia te falar. É isso que eu ia falar. complementando a Margarete, é que ela vai nessa trajetória com o pai, mas ela vai depois se tornar uma grande cientista, mérito dela. Inclusive, nesse período que o Adolfo já está trabalhando com anfíbios, porque é um bicho maior, um sapo, uma perereca, uma coisa. Apesar que ela trabalhava com umas ilícitas pequenininhas, bonitinhas. E nesse momento, ela vai trabalhar gravando o som. Isso é uma coisa inédita. Muito interessante, pioneira. Um outro trabalho também interessante, que os anfíbios, também um trabalho que eu acho fabuloso, que eles tampam a abertura da bromélia. Fala, tem um nome que agora eu não me lembro. Então, esse tipo de comportamento. Comportamento. Então, isso já, o Adolfo Lúcio já quase ceguinho, já não podendo, então você vê que isso é mérito dela. Ela já, como cientista, uma excelente observadora da natureza. Quando a gente aprende, infelizmente, muito pouco sobre Berta Lutz na escola, o que vem de cara é o voto feminino. Claro. E eu acho que aí, e também, vocês falaram aqui sobre a capacidade de articulação que ela tinha. Não. Saber que o primeiro Estado a legitimar o voto feminino foi o Rio Grande do Norte, que isso foi uma articulação que ela fez, é muito interessante, né? Demonstra um olhar mesmo de como que as coisas acontecem e de saber trafegar por esses meios, né? No caso dessa articulação do voto, isso foi muito... Foram as primeiras teses sobre feminismo no Brasil, desde a década de 70, Branca Moreira Alves, a Raquel Soyer, que tem uma contribuição enorme sobre, né? Que são as pessoas que resgatam a trajetória, as primeiras que resgatam a trajetória política da Berta Lutz. Isso é tudo... São estudos que deram margem a muitos outros estudos. O que a gente chamou atenção nos anos 80, agora, nos anos 2000, quase, né? No final dos anos 90, 2000, e com um grupo de alunos e alunas, é justamente essa trajetória, essa indissociabilidade. Quer dizer, muitas das coisas que ela consegue nessa rede, né? Nacional e internacional, é entremeada com a rede política, com a rede científica. Então, para um amigo do pai, esqueci o nome agora, um pesquisador japonês, com quem ela mantém uma correspondência própria, ela pede informação sobre ilas e sobre a articulação da... É, isso, o Miyajima. E pede informações na mesma carta, sobre as ilas e sobre o movimento de mulheres no Japão. Se ele não tem um contato para indicar, né? Então, essa é a... Uma mulher globalizada naquela época. É, é, sim. Não, para a gente ver o quanto naquela época a ciência brasileira, porque ela não era exceção, né? Essas redes das ciências brasileiras estão todas armadas, funcionando. E uma... Não, eu só queria chamar a atenção para uma coisa, a personalidade dela. Uma coisa interessantíssima, né? Porque ela era uma mulher, uma personalidade fortíssima. Isso. Muito difícil convivência. Era terrível, ninguém conseguia conviver com ela. Os relatos, né? Porque a gente tem o relato dos melhores... Nós adoramos. Hoje em dia nós convivemos assim. É mais fácil hoje em dia conviver, né? É, gente, nós entrevistamos esse funcionário dela, lembra? E perguntamos a ele, você como foi trabalhar? Ah, trabalhar com a doutora foi muito difícil. Eu trabalhei ali. Olha, hoje em dia eu não trabalharia com a doutora, não. Lembra? Ele falou assim, porque ela era uma mulher com temperamento muito instável e ela era muito dura nas decisões. Ela era uma pessoa, uma Margaret Thatcher da época. Era uma mulher muito... Interessante, porque olhando as fotos você não diz, né? É, parece uma pessoa meiguinha, né? Parece uma pessoa meiga, doce. Uma parte também, nesse depoimento, eu estou lembrando, uma das coisas que ela falava dessas articulações, esse funcionário também dizia assim, claro, um pouco exagerado, mas ele dizia o seguinte, que ninguém mexia com a doutora, né? Porque o Getúlio Vargas a recebia toda quinta-feira no palácio. Porque a Associação de Mulheres Internacional era na Casa Branca. Então, ela era representante do Brasil, nos Estados Unidos. Então, essa articulação é muito expressa, assim. De fato, elas tinham, né? Uma... Um poder. Um poder. Um poder efetivo. Que interessante falar, né? Porque a gente abre o programa falando que a mulher tinha muito pouco poder ainda. E ela vem investida desse poder e utilizando esse poder para mudar as coisas, né? E ela utiliza muito bem. E isso mostra que não era só ela, não podia ser só ela. Sim. Quer dizer, ela tinha essas relações todas, né? Assim, a importância que tinha essa elite urbana científica que estava se formando aqui no Rio de Janeiro, por um lado. A instituição, quer dizer, o Museu Nacional, que também é outra instituição que eu adoro, né? O Museu Nacional. Quando ela... Ela é uma das quatro mulheres que assina o documento da ONU pelos direitos humanos. E ela, junto com as outras três, é uma chinesa, uma norte-americana... Ai, eu esqueci a outra. Que horror. São as que mudam o nome de direitos do homem, da declaração de direitos do homem, para direitos humanos. E na legenda oficial da foto, aparece Berta Lutz, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ou seja, assim, esse aporte científico, ao mesmo tempo que o científico justifica o poder político, o político justifica o poder científico. Da credibilidade, né? É o que vai dar credibilidade àquela pessoa, né? Você falou, em determinado momento, que quando ela estava lá na Europa ainda, que ia escrever para o pai, em dúvida, ela gostava muito de escrever. Esse gosto pela escrita ajuda muito a gente saber o tanto que se sabe sobre ela, né? Ela escreveu muito ao longo da vida para que se possa recuperar, né? Com certeza. E outra coisa, a correspondência também, né? É, correspondência. A correspondência dela está depositada no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o material já está todo organizado. E é uma coisa fabulosa. Para consulta pública. Para consulta pública. É uma coisa fabulosa. Tem sido as nossas principais fontes de trabalho, desses trabalhos de dissertações de mestrado, que eu estava te falando, de duas alunas. Anzalia Gomes, que está fazendo agora o doutorado na Viu Cruz. Mariana Sombrio, que está fazendo doutorado na Unicamp, mas fez o mestrado também. Sobre a atuação da Berta e da Heloísa Alberto Torres, outra mulher importante da vida dela no Museu Nacional, no Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Literárias do Brasil. Então, você tem aí esses documentos primários, né? Essa documentação. Tem o romance que ela começa a escrever, sobre a Gleides, né? E ela escreveu muito sobre divulgação científica também. Sobre a arte, lembra. Mariana, para terminar, que infelizmente está no final do programa, bem rapidinho, assim, eu sei que é difícil, mas 100 anos depois, a mulher hoje em dia, muito ainda o que fazer? Para a gente ter realmente uma igualdade de gênero? As mulheres e os homens, né? E os homens. E é interessante que você sempre marca isso, né? As mulheres não foram feministas sozinhas, né? Porque é importante para a sociedade como um todo que isso aconteça. Não é importante só para as mulheres, é importante para todos nós. É, eu acho que, sem dúvida nenhuma, temos inúmeras conquistas e muitas dessas conquistas, resultado mesmo do movimento das mulheres internacional e brasileiro também. E o que eu acho fundamental é isso, que a gente entenda sempre essa questão das relações de gênero como relações. entre homens, entre mulheres, entre pessoas que têm a sua liberdade sexual de escolha e que hoje respeitem, né? E ainda falta muito no país, nós não temos nem aborto. Mas que bom que temos coisas para fazer, porque muitas coisas também já foram feitas. Claro, sem certeza. E temos que celebrá-las, recuperá-las, né? E para poder continuar crescendo, se transformando. Obrigadíssimo pela presença de vocês conosco. Obrigada. Obrigada, sim. Berta Lutz, com certeza, está feliz com nós. E o programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007.